Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e o vídeo de hoje é para promover o sorteio de agosto, que vai ser um negócio muito legal para você que gosta de Fórmula 1. Eu acho que é todo mundo que está vendo vídeos aqui no meu canal, ou 99%. Seguinte, como vocês sabem, eu venho fazendo sorteios mensais desde junho. Em junho eu sorteei o tacômetro, aquele tacômetro que eu não estava usando aqui. E mês passado, na sexta-feira passada mais precisamente, eu sorteei a bandeira oficial do Ayrton Senna, que quando esse vídeo for para o ar ela já vai ter sido, inclusive, enviada para o vencedor que eu anunciei na última sexta-feira. E, para agosto, temos um sorteio muito legal vindo também. É o Fórmula 1 2017 que a Codemasters lança para praticamente todos os videogames e para computadores no final do mês. E, se você for o vencedor, você vai poder aproveitar o Fórmula 1 2017 desde o primeiro dia de lançamento, porque a Codemasters vai lançar ele dia 25 de agosto e eu vou anunciar o vencedor numa live do sorteio que eu vou fazer também no dia 25 de agosto de noite. Então, se você for sorteado e já se manifestar para mim e já entrar em contato comigo, eu te mando aqui na hora, então, na sexta-feira, dia 25 de agosto de 2017, você já vai estar aproveitando o Fórmula 1 2017 totalmente de graça para aproveitar tudo desde o começo para sofrer com aqueles jogos lançados meia boca que a Codemasters às vezes faz. Enfim, mas eu acho que vai ser muito legal se você for o vencedor por ter essa oportunidade de aproveitar logo no começo. As regras do sorteio são as mesmas que a gente já fez nos dois meses anteriores. Para participar, tem que estar inscrito no canal e demonstrar aqui nos comentários desse vídeo que você tem interesse. É o mesmo esquema. Se inscreve aqui no meu canal e coloca nos comentários do vídeo que você tem interesse, mais ou menos como já, mais ou menos, não, exatamente como tem sido feito já desde junho. Se você é novo aqui no meu canal, se você nunca participou antes, se você nunca, não sabia nem que eu existia, prazer, meu nome é Diego Turco e eu faço vídeos de, basicamente, simuladores de corrida e jogos de corrida em geral. Eu costumo gravar pelo menos três vezes por semana, mas, assim, pelo menos duas vezes por semana, três vezes quando dá tudo certo. E, geralmente, eu faço gameplay, eu jogando, eu sofrendo, porque a qualidade da minha pilotagem nunca é muito boa. Mas, eu acho que eu costumo fazer isso de uma maneira um pouco razoavelmente não entediante, se é que deu pra entender. Quando eu tenho um pouco mais de tempo, eu faço alguma pesquisa a mais sobre um tema, que nem eu fiz um vídeo super legal sobre automobilismo nos países comunistas da União Soviética, que eu acho que ficou muito legal também. Muita gente não liga uma coisa à outra, mas foi um assunto que a gente conseguiu desenvolver de maneira legal também. Eu faço sobre algum carro específico, sobre algum motor específico, que eu consigo pesquisar, porque eu também não entendo muito, assim, não sou nenhum experto no assunto, eu sou mais um curioso mesmo. E, às vezes, alguém vem, corrige, enfim, a comunidade que a gente tem aqui no meu canal, embora seja pequenininha, tem menos de 1.100 inscritos nesse momento, mas eu gosto bastante. Eu não ganho nada com o canal, já falo bastante aqui, nunca me deu muito lucro. Pelo contrário, eu tiro as coisas do bolso, como eu tô fazendo com esses sorteios aqui, mas é pelo prazer de gravar, eu gosto de gravar vídeos e eu gosto do que eu faço aqui. É uma terapia, pra mim, divertida, que me traz muito prazer em fazer, beleza? Então, se você tá vindo hoje de prazer, se inscreva no canal, coloca nos comentários aí que você tem interesse em participar do sorteio do Fórmula 1 2017 e, se tiver vontade também, começa a assistir os vídeos aqui que eu coloco todos, geralmente de segunda, quarta e sexta, ou quando é uma semana que não vai ter três vídeos, de terça e quinta, beleza? Então, a gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Falou, tchau, tchau.